Como a gente viu, depois de dias de calor, a frente fria se aproxima do Paraná. Com isso, o estado está sob alerta do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e a gente conversa ao vivo com o repórter Bruno de Oliveira, que tem mais detalhes. Boa noite, Bruno. O alerta, então, é para a queda de granizo, é isso? Exatamente, Cris. Tem esse alerta, sim. E ele começou a valer às 5 horas da tarde de hoje e segue até o meio-dia de amanhã. Esse alerta mostra uma mudança no tempo aqui, em parte do estado do Paraná, depois desse calorão e do tempo seco que a gente vem tendo, mas isso é algo pontual, porque também temos outros alertas meteorológicos ao longo dos próximos dias. Esse alerta de chuva de granizo também vale para ventos fortes e também para muita chuva, alta incidência pluviométrica. Por isso, algumas recomendações em áreas onde esses temporais podem acontecer podem acontecer aqui no Paraná. Alguns alertas são básicos. Por exemplo, não estacionar carro próximo de placas de publicidade ou ficar embaixo de árvores durante os temporais por conta do risco de raios e não utilizar equipamentos eletrônicos ligados na tomada durante essas tempestades. Todas essas dicas são importantes para garantir a segurança quando há esses temporais, em especial aqueles com raios e ventos fortes. Mas a gente também tem outro alerta meteorológico que vale para baixa umidade do ar. Ao menos 16 municípios paranaenses terão umidade do ar abaixo dos 20%. É outro alerta, principalmente para aquelas cidades localizadas mais ao norte do estado. É um clima bastante árido, as pessoas não vão ter muita umidade e com isso a recomendação é ingerir bastante líquido e quem não tem umidificadores em casa optar por uma toalha molhada ou por uma bacia de água no ambiente para possibilitar um frescor maior e evitar que a baixa umidade possa causar graves problemas de saúde, em especial para as crianças e os idosos que são mais suscetíveis a desenvolverem doenças respiratórias que podem gerar graves complicações ao organismo. Quem então não tem umidificador pode seguir essas dicas de umidificar o ambiente de maneira caseira e além disso segue o alerta também para quem gosta de praticar atividades físicas. A atividade deve ser exercida apenas antes das 11 da manhã e depois das 5 horas da tarde nesses dias em que a umidade fica mais baixa, em especial nesses 16 municípios localizados mais ao norte do Paraná. Mesmo com a chegada da chuva, que vai vir então ao longo das próximas horas, há esse alerta porque algumas regiões do Paraná, além de não ter os temporais, vão permanecer com o clima bastante seco. Cris? É a hidratação, né Bruno? Muito preciso nesses dias aí de secas, de alerta. Inclusive, essas cidades do norte do estado registraram umidade relativa do ar comparativamente ao deserto do Saara, entre 14% e 20%. Então, um grande perigo mesmo. Vamos nos hidratar. Bruno, obrigado pelas suas informações. Bom trabalho para você.